Mandar um grande abraço pro nosso amigo Harrison Lemos Alô Harrison Lemos, alô Bandar R15, alô Carol Lemos Alô Carol, alô toda a família Lemos Ah, Mari, eu gosto mais desse filme, Deus abençoe Grande meu amigo Panterão 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 Lemos Ê, Panterão! A solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Caio à noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não estou aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho a culpa O que me faz demais chorar No meio da noite Eu te pego pra saber como está Se ainda pensa em mim Ninguém vai entender Se eu for peço história para alguém Por isso sofro Quero me arriscar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo Vem cá pra você Sei que é errado Viver o amor A três Sei que é errado Viver o amor Só que a gente gosta de uma versão Pará, o Pará é um mundo diferente E a bicha pega Peguei um jeito Como gosta de uma versão Traz-se a Brasília Pará, amigo Respeito Nas noites em claro A solidão ao meu lado Tendo suas fotos Não aguentar Cada noite eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Pósito O que me faz demais chorar Meia da noite eu te ligo Pra saber como está Se ainda pensa em mim Não deixou de rir Ninguém vai entender O Endo Lá da casa dele Tá se identificando Com essa coisa Quero me arriscar Sei que não é certo Mas não quero te Eu te amo Eu te amo Deixou ele Aqui Encontra você Sei que é tanto Viver o amor A vez Quero me arriscar Sei que não é certo Mas não quero te entender Eu te amo Deixou em mim Tô correndo Encontra você Sem quebrar Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Obrigado.